Eu armário de mim. Com, assentos com, presilhas no tempo, sentei, parei, sentar-me com, eu armário de mim, armário, consumo a cor dos frutos e sabores do tempo, consumo e cor dos frutos, consumo e cor do tempo. Eu armário de mim. Eu armário de mim. Letras e palavras trazem o mundo, mundo circulando no sangue, eu armário de mim, armário. Pasto e repasto, o jornal nosso de cada dia. Pasto e repasto, eu armário de mim, armário. Canto, cantado, som nascido, som nascente, tecendo o estante de cada dia, eu armário de mim. Idas e vindas, voltas, revoltas. Idas e vindas, voltas, revoltas. Eu armário de mim, armário. De mim, armário de mim, armário de mim. Mal travestido em doença, registro de lutas na carne. A condição de ser é fardo às vezes. Nas costas é a humanidade, tão leve e tão pesada. Cura-me a própria dor da dor. Cura-me a dor da dor. Eu armário de mim. Eu armário de mim. Mãos registrando a vida em mim. Mãos narrando a vida no tempo. Eu armário de mim. Ferramentas de construir cada dia. Eu armário de mim. O desgaste das solas registrou os caminhos deles e meus. Eu armário de mim. Livrar do pó e do sangue dos detritos. Eis a faina diária. Repouso, enfim, no tempo empresilhado. Tempo amarrado e preso. Sem correr. Sol parado, parado. No repouso, no repouso, no sono. Eu armário de mim. Eu armário de mim. É preciso cessar os movimentos. Amor voo livre. É preciso estancar as forças. Amor surpresa e surpreendido. Breve amor, longo amor. É preciso conter os passos. Pequeno espaço e tanto amor. Amplidão interna. Explosão de sóis. É preciso prevenir os riscos. Prevenir os riscos. Amor da Sara é liberdade. É o armário de mim. O tempo. Hoje é dia de trevas. Hoje é dia de perda. O tempo. Hoje é dia de festa. Tempo de abrir o tempo. O tempo. Hoje é dia de sonho. No ritmo de desejar. Eu armário no tempo. Eu e mim multiplicado, arborecido, arborescente. Eu armário de mim. O amor tem muitas faces e se põe de joelhos. Eu armário de mim. Eu armário de mim. Eu armário de mim. O que é isso?